Meu camarada, tô jogando Free Fire no controle de videogame, pluguei meu controle de Xbox e ó, e tá dando capa, hein? O capa tá saindo, fica no vídeo pra você conferir como que você vai fazer pra jogar Free Fire com o seu controle de videogame, bora! Salve, galera! Brunão aqui pra mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou jogar Free Fire no controle de videogame, mais especificamente no controle de Xbox. O Elite 2 é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, que é jogando Free Fire no controle de videogame. Tanto faz do Xbox ou do PS4, você consegue jogar, né? Eu só tenho controle de Xbox, eu vou jogar no de Xbox e no mobile, usando aqui ó, o meu tablet da Xiaomi. O Xiaomi Pad 5. Eu vou jogar aqui ó, já tá até mapeado aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui ó, na câmera, já tá até um mapeamento aqui ó. Já fiz aqui o mapeamento, já tá top, beleza? E vamos fazer aqui, vamos fazer uma gameplay, vamos ver ó. Tô jogando no tablet e espelhando aqui ó, no... deixa eu ver se consigo botar aqui, na câmera aqui ó. Jogando no tablet e espelhando aqui no PC ó, que coisa maravilhosa. É o vídeo mais pedido do canal que é jogando Free Fire no controle de videogame. Eu vou mostrar aqui ó, que tem como jogar e ó, e tem como jogar bem, tá? Vou te mandar real. Não é só jogar não, tem como jogar bem, vou te provar aí ó. Se você fizer uma configuração top, vai dar bom. Deixa eu tirar o controle aqui pra vocês verem melhor ó. Esse aqui é o meu controle Elite do Xbox. Eu queria muito gravar... Eu queria muito gravar um vídeo jogando no controle de PS4 ou PS5, mas eu não tenho. Né? Eu não tenho esse controle. Né? Playstation, só tem o controle de Xbox. Para quem não me conhece, eu sou... Eu era na verdade, né? Com... É... Jogador de Xbox, né? Xbox Player. Ó, já tá até mexendo aqui, que já tá ligado já, ó. Já tá até mexendo, ó. Esse aqui é o controle Elite 2. Pro Free Fire, nesse mapeamento, eu só tô usando uma borboleta, na verdade, só essa daqui, né? Que é de pular. Aqui ó, que eu pulo nessa daqui, né? As outras eu uso pra outros jogos. E eu vou fazer uma... Uma rendicãzinha insana aí. Jogando no mobile. Com um mapeador gratuito. Mapeador gratuito. Jogue de graça, cara. Só você ter um controle, um celular. Não precisa de APK pago. Não precisa de controle, né? Não precisa comprar um controle específico com mapeamento especial. Um controle de videogame com celular. Você já consegue jogar Free Fire de graça. Então, meu irmão, esse vídeo, já deixa o likezão aí. Já deixa o like insano nesse vídeo. Não esquece, cara. Clica aí no gostei pra dar aquela moral pro Brunão. E se você chegou agora por esse vídeo, se inscreve no canal, cara. Se inscreve com o sininho ativado. Que se esse vídeo bombar, eu vou trazer mais conteúdo desse tipo, beleza? Se inscreve aí, cara. Não dá mole e deixe seu likezão. Agora, bora pra gameplay, mano. Vamos pra gameplay pra ver se deu certo. Então, bora. Já tô pulando aqui, ó. Puxei um solinho ranqueado. Eu entrei aqui na conta... Na minha conta do primeiro passe. E ela tá nível bem baixinho, né? Porque como é a primeira partida, a gente tem que acostumar, né? Tem que acostumar. Então, deve pegar uns botequinhos. Eu tô bronze nessa conta aqui, né? Essa conta aqui é bem antiga, na verdade. É a conta de um amigo meu, do Léo. Ele... Ele me deu essa conta. E aí, a gente vai testando. Essa aqui é a play, ó. Ó. Vamos ver. Só peito. Mas tá bom. Pelo menos tá funcionando, né, irmão? Tá funcionando. Eu quero testar a Sense, na verdade, cara. Ó. Pra quem não conhece, rapaziada. Eu tô... Eu tô jogando aqui, ó. Com o... O APK. Da Mantz. O Mantz Gamepad Pro. Beleza? E é... É... Na verdade, pelos que... Os APKs que eu testei. Ele é o que responde mais. Ele é o que responde melhor. Tem um tempo de resposta... É... Na hora. Você clica. Ele já responde. A sensibilidade é boa. Ele, na verdade... Pelos que eu... Os APKs que eu testei. Ele é o único que dá pra você separar a sensibilidade X da Y. Eu não sei se tem outro, né? Que separa. Mas esse daí foi o único que eu consegui achar. Ele, infelizmente, não tem uma sensibilidade só pro botão de tiro. Como o da Flyge tem, né? Como o APK da Flyge tem, ó. Ele é play. Ele não é boteco, não. Ver se eu vou conseguir levar esse cara. Ele vai fugir, ó. Ih, fugiu. Correu. Ah, vou atrás. Vou atrás. Pode ver aqui, meu camarada. O tempo de resposta é perfeito. Cara. Ó. Vou te mandar a real. Eu diria que o tempo de resposta dele é melhor do que o da Flyge, tá, cara? O tempo de resposta. O da Flyge é infinitamente superior em tudo. Né? No caso... Em mapeamento de botão. Em você separar a sensibilidade do botão. Do RT. Você botar sensibilidade muito alta. Ou baixa. Né? A configuração da Flyge. Ela é muito boa. Ela é melhor disparado. Mas eu digo o tempo de resposta. Quando você clica e o boneco já responde. Cara. É muito bom. Esse Mantis aqui. Nesse quesito tá muito bom. Né? E é disparado pra mim, pelo menos. Eu não sou patrocinado pela Mantis, não, tá? Mantis. Paga nóis aí, hein, irmão. Paga nóis aí. Patrocina nóis, Mantis. Clica aí, ó. Clica aí. Clica no gostei aí. Compartilha esse vídeo. E pro... Quem sabe o Mantis não ver esse vídeo aí. Não paga nóis, irmão. Não patrocina nóis. Aí. Mas, ó. Vou te mandar a real. O tempo de resposta é muito bom. Se eles colocarem aí uma sensibilidade no botão, né? O modo FPS. O sensing shot. Se eles colocarem a sensibilidade num botão específico, né? Pra você trocar. Quando você aperta aquele botão, automaticamente muda a sensibilidade. Mas, cara, ficaria muito bom. Seria o ideal e ficaria top demais. E daria pra jogar tranquilamente, ó. Pai aqui tá jogando bem, né? A mira tá um pouquinho tremendo ainda. Porque eu ainda não fui. Eu ainda não parei, ó. Essa aí era a player, tá? Segurando pontos no gás, a feira. Eu ainda não parei ainda pra estudar o mapeamento a fundo, né? Puxei outra partidinha aqui. Então, meu camarada, se você curte esse tipo de conteúdo jogando no mobile com controle de videogame. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aí, meu camarada. Controle de videogame. Que eu vou saber que você curte esse tipo de vídeo. E vou trazer mais, cara. Tanto jogando no mobile quanto jogando no emulador. Também dá pra jogar no emulador. Dá pra jogar controle de videogame no emulador. Então, e deixa o seu likezão também, cara. Deixa o seu likezão aí. E comenta controle de videogame. Faz esse comentário aí. Comenta controle de videogame. Que eu vou saber que você gosta desse conteúdo. E se você quiser que eu traga a configuração. Na verdade, eu fiz uma configuração aqui, ó. Eu fiquei... Na verdade, eu fiz uma configuração legal. Mas a mira... Eu tô sentindo que a mira tá um pouquinho tremendo. Eu ainda vou tentar corrigir isso. Se você quiser que eu vire especialista aí, de repente, né? Especialista nesse tipo de mapeamento. Cara, deixa muito like nesse vídeo. Que eu vou entender que você quer que eu ensine. E você quer que eu aprenda aí pra passar o conteúdo pra vocês. Beleza? Vamos ver aqui, finalzinho de play. Muito botequinho aqui na partida. Mas também tem uns playerzinhos. Então, assim... Cara, minha conclusão é... Dá pra jogar. Dá pra você se divertir aqui. Jogando com o seu controle de videogame. Esse cara é player, ó. Esse cara é player. Vamos ver se a gente vai conseguir apagar esse cara. Então, ó. Meu irmão, dá pra você jogar tranquilo. É claro, cara. Que você tem que ter consciência. Você tem que ter consciência que você não vai ganhar LBFF. Que você não vai ganhar NFA. Você tá jogando nesse controle de videogame. Jogando com o Munch Gamepad Pro. Você não vai virar o 299. Você não vai ter o gelo mais rápido do mundo. Porque você está jogando num controle, cara. Num Gamepad, né? Num controle de videogame. E todo controle a gente sabe que tem suas limitações. Em todo jogo de tiro. O controle tem suas limitações. Então, meu camarada. Mas, o importante é se divertir. É você trocar ideia. É você juntar com seus amiguinhos ali. Conversar ali. Pô, resenhar. Isso dá pra você fazer tranquilamente, cara. Tranquilamente. Dá pra você jogar bem. Dá pra você fazer conteúdo. Dá pra você fazer live. Dá pra você fazer um monte de coisa, cara. Jogando nesse controle. Porque, realmente, cara. É jogável. É totalmente jogável. A configuração ali. Você vai quebrar um pouquinho a cabeça pra fazer, né? Eu, particularmente. Não consegui configurar a mira tremendo, né? Pode ver que a mira tá um pouquinho tremendo. Aquele cara ali era player, né? Pode ver que dá uma tremedinha ali. Mas ela não engasga. Ela não trava, né? Aí, ó. Botequei morreu. Ó. Ela não engasga. Ela não trava. A mira fica top. Só ficando tremendo um pouquinho. Mas isso é totalmente configurável. Eu vou fazer a configuração aqui do botão de... De mexer no... De consertar a armadura, né? De consertar o colete. Fazer aqui uma configuração rapidinho. Aqui, ó. É o ícone do Munch. Aqui, vamos ver aqui, ó. Você pega aqui, ó. Aqui tem a parte paga. Vamos na parte gratuita. Você clica aqui no... No botão. Né? Ó. Calma aí. Você clica no botão, ó. E bota o botão que você quer. Aí você aperta no controle do botão que você quer. Já foi aqui, ó. Seta pra baixo. Deixa eu posicionar aqui embaixo a seta. Bem pra cá, ó. Aqui. Agora a gente fecha aqui o mapeamento. Ó. Fecha o mapeamento. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Vou posicionar melhor. Eita, sem querer eu cliquei pra apagar. O cara tá me atirando aqui, ó. Eu vou fechar aqui. O botão aqui tá me atirando. Cara, se você quiser que eu ensine. Configuração do Munch que me pede pró. Digita aí, cara. Configuração Munch. Digita configuração Munch que eu vou saber. Que você quer esse vídeo. Cara, chatizada. Obrigado por você estar até aqui. Agora no vídeo. Até agora no vídeo. Já deixa o likezão. Tamo junto é nóis. Valeu, falou. Um abraço do Brunão. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.